Música Começarei por esta mulher Que um dia me fez perceber Ter braços muito curtos Para abraçar sua dor Esta mulher a quem as palavras Não faltavam Saíam aos borbotões Cuja fala era palestra Ou pregação Esta mulher que um dia Certamente foi criança Bom gente, vamos ver quem está conosco No programa de hoje O que é ser diferente Desta masculinidade Que não pode lidar Com o que é frágil Com o que é delicado Não só do outro Mas de si mesmo Então bem que Outras contribuições De formas de sociabilidade Existem no mundo Que a gente saiba viver de outras formas Também se relacionar de outras formas Feche os olhos e assim Sinto a tua presença Passo a passo da dança Da tua não existência Está aí A psicanalista e escritora Taiazmin Onmart E a cantora e compositora Luana Maia E a gente começou o programa de hoje Com aquela mulher Cuja fala saía Aos borbotões Aquela mulher Que quando falava Era como pregação Ou era como Uma palestra Essa mulher É gerada Será que é isso? Será que é o contrário? Será que é as duas coisas? Por esta Que nos dá o prazer De estar aqui conosco Na beira do fogo Hoje Taiazmin Onmart Muito obrigado Oi Demetrio Eu que agradeço o convite É um prazer estar aqui É bastante forte Bastante provocativa Essa ideia De uma fala Aos borbotões E dessa fala Que pode remeter A uma palestra Pode remeter A uma pregação Isso está em uma obra tua Taiazmin Escritora Em um primeiro momento Poeta Narrativa curta Contos Agora Com o segundo romance Este é um trecho Do seu primeiro romance Como é que é isso? Quem é essa Essa pessoa Tão falante A quem faltam Braços para abraçar? Então Essa é Uma das personagens Do meu livro Vozes de Retratos Íntimos Mas não é qualquer personagem É a personagem Inspirada Então Na minha mãe E De fato Obviamente Que a personagem Não corresponde Completamente A minha mãe Mas este é um traço Que de fato Minha mãe tem Minha mãe É uma pessoa Extremamente Expansiva Que fala muito E na maior parte Da vida dela Muito envolvida Com suas crenças Religiosas Então de fato Às vezes Parece em palestras Às vezes pregação Pois é No início do romance Aparece Deixa eu mostrar Para o pessoal O romance Esse primeiro romance Depois a gente fala Do segundo Vozes de Retratos Íntimos No início do romance Aparece Essa Essa coisa Da Da religião Da Da personagem Esta personagem Escutando Ensinamentos De alguém Que lida Com a religião Com a religião Afro-brasileira Com a religião Afro-americana Mas também Com alguém Do mesmo lugar Uma vizinha Do mesmo prédio Que tem outra vertente Que seria uma espírita Talvez Um ponto de vista Mais kardecista Ou coisa assim Essa associação Porque a gente sabe A gente lê As tuas entrevistas Ouve as tuas entrevistas Desde o lançamento Dos livros E vê que tu tem Um passado com livros Com muita leitura Uma coisa assim Na tua casa Na tua família E o falar Se dava por esse lado Religioso Se dava De que forma Esse falar Eu acho que De uma certa forma Essa associação Entre o livro E a oralidade Sempre teve muito presente Porque Se contavam Muitas histórias Também Quando eu era criança Era uma época Em que Eu não era Uma pessoa Tão afeita A leitura Justamente Porque minha mãe era Então eu tinha Muitos ciúmes Da relação dela Com os livros Eu demorei Para me conciliar Com essa E entender Que os livros Poderiam ser meus Também Então ela lia E ela me contava O que ela tinha lido Ela me garantia Olha Livro Não precisa ter figura Pode ser interessante Só com letras E para me mostrar isso Ela me contava As histórias Mas ela era Uma pessoa Que Ela era Não ela é Ela está viva Hoje em dia É uma mulher De 88 anos Mas na época Então ela era Uma pessoa Com muitos conflitos Com a religião Por ter sido criada Na igreja católica E não estar satisfeita Com a criação Que teve E ela De fato Tinha duas vizinhas Uma era espírita Allan Kardec A outra era Da Umbanda E as duas Não se davam Então Mas ela tinha Uma boa relação Com as duas De alguma maneira Ela conciliava As duas falas E satisfazia A curiosidade Dela Muito interessante A voz Já está no título Desse romance Vozes de retratos Íntimos E eu fiquei Com uma coisa Na cabeça Porque eu estou Insistindo nessa questão Da fala e da palavra Porque isso é muito Perceptível No que tu escreves Mas também Pela tua condição De psicanalista E tem A nossa chamada Vamos dizer assim A nossa comercial Que não é comercial Que é cultural Que estava circulando Para a gente chamar Esse programa de hoje Tem um trecho Que diz E entre o céu Estrelado E o mar escuro Ser o elemento Ínfimo Mas necessário Isso é uma poesia tua E eu fiquei pensando Nesse ínfimo Com o íntimo Porque o ínfimo Também é pequeno O íntimo Também pode ser pequeno Pessoal Individual Subjetivo E esse lugar Do ínfimo Me fez pensar Nesses retratos Íntimos Quem é Esse elemento Quem é Esse sujeito Que está ali Nessas narrativas Tuas Desde a poesia Agora Nos teus romances Também Quem é Esse enorme Fundamental Mas pequeno Íntimo Um sujeito É Aquela Que busca Enlaçar Palavras Não ditas Com a possibilidade De que elas Possam ter Expressão É porque A gente Carrega Todos nós Muitas Coisas Dentro da gente Que Precisam encontrar Vias de Vias de Serem Transmissíveis Que nem a nossa Conversa aqui Que nem eu estou Procurando aqui Então eu acho Que Essa Minha relação É E que tu bem Pensa Entre a intimidade E Esse tão pouco Isso que Quem somos nós Nesse mundão Então fico Procurando Vias De que Isso Possa Ser Enlaçado Em algo Que seja Maior Do que Algo Que se esgote Em mim Mesma E acho Que essa É a ideia Não só Desse poema Que tu leu Agora Aliás Acho que De tudo Que eu escrevo É sempre É um pouco Não é legal Não é ideal A gente dizer Um pedaço De um poema O poema Ele é inteiro E foi um recurso Que a gente usou Para fazer Essa Alusão Enfim E quando tu falas Nesse sujeito Nesse íntimo Que se conecta Com tudo Ou com o tudo Tem uma coisa social Muito forte No que tu escreves Tem uma coisa Que tem relação Com a condição De gênero Com a condição Étnica Com essa circunstância Tão interessante No romance Já desde a capa dele Dessa coisa De etnias Que convivem No mundo E em ti Ali tem algo De militância Não sei se é Uma palavra Da qual tu gostes Que dá Esse caminho Do maior A impressão Que a gente tem Sim Eu não tenho Nada contra A palavra Militância Eu acho Que em alguns Momentos De fato Eu sou militante E O que eu procuro É que a minha escrita Tenha algo De literário Também Não só de militante Mas Não tenho nada contra Que as duas posições Possam estar Em questão Eu Sempre tive Esse interesse Em Ter uma escrita Posicionada Antes de Pensar No que é a importância Da negritude Para mim Porque isso foi um processo Nem sempre Teve colocado Da forma Como está hoje Era questão De gênero E eu me lembro De um tempo Em que eu escrevia Contos Em que a maior parte Dos meus personagens Principais Eram homens Mas tem um detalhe Eram homens Muito inconformados E muito perdidos Antes Novos posicionamentos Da mulher Então Sempre teve Alguma Era quase Uma zombaria Desses homens Então Sempre tive Um certo Enlace Político Pois é Que interessante Isso Eu tinha lido Também Sobre esses Personagens Homens E essa Sinuca Em que tu Os colocas Que afinal de contas É uma coisa Da contemporaneidade O cara Perdendo Aquela Sensação De força Absoluta E Enfim E permanente E quando eu falo nisso Eu penso num dado Que me interessa Que me pareceu Muito bonito Muito legal Que é o teu sobrenome Porque Essa palavra Onmarte Essa palavra Alemã Que é o teu sobrenome Ela tem a ver Com uma ideia É de desmaio E eu me lembro Das pessoas Mais antigas E as pessoas Mais antigas Estavam falando Certíssimo Está lá no dicionário Desmaio Para o desbotar A cor Perder força Aquele poncho É um vermelho Desmaiado Então Quando tu fala De Convivência De etnias Mas também De mestiçagem Isso entra De uma forma Que está Infinitas possibilidades Eu não sei Se isso é uma coisa Que passa Pela tua intenção Também Não Eu não sabia Dessa associação Entre desmaio E desbotar Achei Super interessante Na verdade O que O que se tem Não é bem Eu ia dizer Uma construção Não é bem Uma construção Está mais na ordem De uma descoberta A partir sim Da qual eu vou Fazendo uma construção Mas está mais associada Ao gênero Porque É desmaio Também é força Também é impotência No dicionário alemão Pega um dicionário alemão Português Está lá A palavra E seus significados Mas o meu pai Era um homem Que nasceu Na segunda guerra E Criado por uma avó alemã E um avô suíço Numa época Em que não se podia Mais falar alemão No Brasil Não era bem visto De certa forma Tinha aí Uma repressão Então ele nunca aprendeu A falar alemão E ele não sabia O significado Do sobrenome Então ele fantasiava Várias coisas No interior Nas colônias alemãs Quando ele ia trabalhar Insinuavam algumas coisas Ele não entendia Ou fingia Que não entendia Não sei Até que um dia Eu vou na feira do livro Pego um dicionário De alemão português Vai Vai que E estava E aí eu cheguei Para ele E disse assim Pai descobri Olha só Ele nunca assumiu Ele sempre dizia Que ele não sabia O que significava Apesar de Deve ser outra coisa Esse dicionário aí Que interessante Até porque Tem possibilidades Inúmeras possibilidades Que não são negativas Não são ruins Nesse significado É claro que não Mas é claro Isso tem muito mais a ver Com o teu processar Posterior E tal Mas eu só quero dizer E para mim é importante Que eu tenho procurado Ir no caminho inverso Do desbotamento A minha ideia É fazer desse sobrenome Alemão Um sobrenome Também negro Ah que maravilhoso isso Que linda ideia Quando a gente Começou falando Comecei te propondo Essa questão Sobre o falar Sobre a fala Porque encontrei ela Muito viva Na tua obra Eu pensei numa música Eu sempre canto Uma música para ti Para as pessoas em casa Eu pensei numa música Em que um cara Muito poderoso Com toda a mítica Ou a mística Do gaúcho poderosão Ele se dá conta De quão fraco ele é Por não falar Era uma música De amor romântico De amor cortês Mas ele diz assim Eu sou isso Eu sou aquilo Eu sou capaz disso Daquilo outro Mas eu nunca te disse nada E a cada estrofe Ele diz Mas eu nunca te disse nada Vamos escutar? Vamos Vamos lá Com um rosa color cielo Posta de sol Capaz de montar um trueno Por um porrão de giniebra E dormir com cien culebras Sin que me melle o veneno Mi sangue no tiene freno Pa' qualquer atropellada Hago pa' tancha por nada Al diablo máis entrañudo Eu sou eu que fui tan corajudo E nunca te disse nada Eu sou eu que fui tan corajudo Eu sou eu que fui tan corajudo Eu sou eu que fui tan corajudo Por uma frase tão deseada Se agiganta uma encordada E um triste canto me chega Por descer Tu santo vega E nunca Te disse nada Já pensou que situação, né? Eu sou capaz de montar num trueno Num trovão Ou no pior cavalo Eu sou capaz de dormir Com os bichos venenosos Mas eu nunca te disse nada Ele se lamenta Mas terminou, não disse, né? Passou É uma belíssima música, né? Mas eu fiquei pensando Que justamente é essa a questão O que é ser diferente Desta masculinidade Que não pode lidar com Com o que é frágil Com o que é delicado Não só do outro Mas de si mesmo Então, bem que outras Contribuições De formas de sociabilidade Existem no mundo Existem, então Formas de sociabilidade Que são femininas Existem Sociabilidades indígenas Negras Tantas outras A ideia é poder fazer aparecer Essa diversidade toda Que a gente saiba viver De outras formas Também se relacionar De outras formas Se falar entre Essas parcialidades Não precisa ser tão parciais No teu livro Voltando ainda Ao primeiro romance Tem uma personagem Indígena Que tem Uma tragicidade Tem uma situação Super interessante Agora Puxasse a questão Do indígena também E eu fico pensando A partir do que Tudo que tu colocas De transformador Nessa fala De uma maneira geral Subjetiva Ou coletiva Mas também Naquela militância E tu teres Um romance Que está chamando Muitíssima atenção Porque é extremamente recente Que é Uma chance De continuarmos assim Dá uma inquietada Puxa Mas a Thayasmin É uma pessoa Que se mexe Para que as coisas Não continuem assim Sob vários aspectos E uma chance De continuarmos assim Fala um pouquinho Dessa criação É bem interessante Porque tu não é a primeira pessoa Que observa isso Esse título É tirado de um livro Da Otávia Butler Que é Minha inspiradora Para escrever Então é do Kindred É uma das últimas frases Do livro Mas tem Uma lógica Dentro da história Porque a história Trabalha com a ideia De Sankofa Sankofa É uma letra É uma letra Dinkra Da escrita Dinkra Que é De um dos povos africanos E que diz o seguinte Não há nenhuma vergonha Em olhar para trás E buscar O necessário Para seguir em frente E no caso do livro Esse Continuarmos assim É mais ou menos O seguinte Continuarmos humanos Continuarmos Continuarmos Seguirmos Porque É um livro Numa perspectiva afrofuturista Então tem Neste futuro Que o livro aponta Tem uma disputa Então Entre dois povos Um povo Que realmente Perde A perspectiva Do humano E um povo Que cultiva Essa perspectiva A partir De um ponto De vista Da ancestralidade Deles Só que a ancestralidade Deles Somos nós Isso é muito interessante Muito legal E como toda A ficção Com essa Com essa Característica Desse Imaginário Futurista Com algo Relacionado A ficção Científica Tem uma Atemporalidade É interessante Em qualquer época Mas Pertence a uma época É algo que te nasceu Num momento muito duro Recente De confrontação De posições Diante da vida Do saber Do conhecimento Da ciência A questão do negacionismo Enfim A questão da violência Eu estou dizendo isso Por ter visto Em matérias Em entrevistas tuas E chama muitíssima atenção O que tu Plasmaste ali A partir daquele momento Tão duro Tão difícil E quando a gente diz Momento Não está dizendo Que passou necessariamente Talvez seja um enfrentamento Que tenha que continuar É assim Foi escrito Comecei a escrever ele Na pandemia Então muito Impactada Assim com Justamente Com o negacionismo Da ciência Com as questões Que nós já temos Por exemplo A vacina A vacina é uma tradição No Brasil E que de repente É questionada E também Com uma certa Impactada Com uma certa ideia Que parece Que volta A ganhar Espaço Que é Do higienismo Social Então de uma ciência Que apele Para uma certa Higienização Do humano Enfim Então Procurando E questionando O que é a tecnologia Será que tecnologia É só mesmo Esse desenvolvimento Científico Ad infinitum Que desconsidera Estar a serviço Justamente Dos seres humanos Será que a gente Não pode entender Tecnologia Também Como Formas De ser possível Se relacionar Com as diferenças Então Essa é mais ou menos A discussão Do livro Tá aí As falas Os falares Da Thayasmin Onmacht Na sua poesia Na sua prosa Na sua militância Na sua gentileza Envia aqui Na beira do fogo Nos oferecer Tudo que nos ofereceu Muito obrigado Imagina a gentileza Tua Muito obrigada Demetrio Foi muito bom Bom gente A gente vai Para aquele Momento De todas As semanas Em que a gente Faz um pequeno Intervalo Mas também Vamos é claro Aproveitar A literatura Da Thayasmin E cevar a palavra Chama o gatiadinho Maria Há que se ter delírios Esquecer rotas Criar caminhos Roberta Há flores Às margens Embora o dióxido De carbono E direito A viver E dinheiro A dever No céu Da boca De Júlia Ruínas Pedem Mandingas Ao céu Da noite Faísca Produtiva De palavras Archote O dom De Quixote Cobre o corpo De Silvia Encontra Teu orixá Mulher E cavalga Ai gente Siendo devorada Por molinos O domingo De Deus A liga De Júlia De Júlia A liga De Júlia A liga Música Gritas em silêncio nesse tiro e mais dor Revoltas incessantes de tensão da ingratidão Não mentes a verdade neste choro de viver Nesta era que estamos a sofrer Encontra no teu filho o ponto de interrogação Por não entender o partir do seu irmão Que na sua ânsia de poder se desbravar Foi impedido pelo tiro da milícia Canta pensando em um novo amanhã Fala tudo aquilo que já te calou Quantas Marielles ainda atendi E este estado genocida Deixe de existir Antuavam com vontade Apelo por equidade Lutando pelas suas liberdades Canta Pensando em um novo amanhã Fala tudo aquilo que já te calou A melhor maneira da gente voltar do nosso intervalinho E ainda com aquela conversa tão bonita com a Thayasmin No ouvido Na consciência Enfim sendo processada E ouvir algo bonito Mas carregado de um ponto de vista De compromisso Enfim de discurso Bem sólido Bem denso Como a gente acaba de ouvir Luana Maia Muitíssimo obrigado Eu que agradeço Que felicidade estar aqui Pelas presenças Luana Maia Um fole e uma baixaria Agora apresenta o fole e a baixaria Por favor Estão aqui no meu lado No acordeão Paulo Santos Gaita, acordeão Sanfona E o Dener Gomes No baixo Está aí Um corte de banda Porque também trabalha com formação maior Também trabalha só com violão em cima da perna Compositora E aqui a gente com algo que é interessante A gente está passando O programa está entrando no país inteiro O que é muito legal Mas a gente aqui no Rio Grande do Sul Escuta a sonoridade da milonga E já pensa em certas divisões Da forma de fazer a letra e a melodia E já pensa em certas temáticas Tá, é claro Os estilos musicais se prestam para o que a gente quiser Mas existe uma forma mais usual aqui De lidar com uma sonoridade como a da milonga E que não é a que tu usaste Tu fizeste para começar uma melodia Uma divisão que lembra uma coisa Como um choro Como uma pegada da música brasileira mais antiga A gente sente um ar de valsinha Não sei se vocês sentiram nesse tipo de frase E ao mesmo tempo, sem dúvida Uma matemática contemporânea Urbana Reivindicatória e tal É assim que tu gosta de compor? Tu tem essas vertentes todas? Tu tem esse tradicional em ti também? Fala um pouco de como é que as coisas te nascem? Eu tenho essas vertentes, sim Principalmente eu iniciei Num meio que era muito envolvido com o samba Que vem muito em relação ao meu pai Não tem como não falar dele Dessa questão da ancestralidade Meu pai é pernambucano E ele fez a sua passagem faz pouco tempo também Por sinal, a gente tem feito uma homenagem Já desde então para ele Que veio do Recife Então meu avô já tocava violão também lá E ele seguiu essa linha do instrumento do violão E quando ele veio para o sul Ele começou a tocar samba Então eu nasci no meio das rodas de samba Só que ao mesmo tempo Além dessa linguagem do choro e do samba A minha mãe era um pouco mais nova em relação a ele Então ela já pegou essa época dos anos 70 Então que tinha um rock Mais progressivo um pouco também E ela é daqui? É, ela é daqui do Rio Grande do Sul Santa Rosa E com essa junção De nascer nesse meio Eu comecei a absorver vários estilos Vários gêneros musicals Percorrendo assim os territórios E para além disso Eu comecei a estudar mesmo a música A milonga E a América Latina E eu vou aproveitar esse espaço Para dizer para você também, Demetrio Que você foi uma pessoa que foi muito responsável por isso também Porque quando Tem um momento na minha vida Que eu abandonei em aspas Assim a música Deixei de tocar Deixei de cantar Por vários motivos Infelizmente E quando eu comecei a retomar Na época eu estava fazendo biologia Na faculdade Na URGS E fazia Trabalhava com o Paulo Braque Por sinal E nesse meio Eu comecei a me envolver Com as músicas da terra Porque eu já trabalhava Eu estava trabalhando com as comunidades Indígenas, quilombolas E isso começou a me remeter Ao estudo da A música da terra E daí começou a vir a milonga Começou a vir o zamba A tchacareira E os cantos do estudo da terra Foi muito presente nesse sentido Para estudar Essa linguagem Desse tipo de música Então acabou que eu comecei a formar Um amplo Vários gêneros musicais Vários ritmos Conforme eu fui percorrendo os territórios Comecei a viajar também bastante Fui para a Argentina Também fui para a Bahia Para o Nordeste E isso foi complementando Então várias músicas minhas Elas têm uma linguagem Mas ela não remete a só um gênero Quando vê A gente tem um tango Mas que vai estar junto Vai estar um pouco de rock talvez Porque eu fui mesclando Todos esses ritmos e gêneros Dentro das minhas composições O que a gente quer O que a gente procura Quando trabalha com cultura Mas de uma maneira muito específica Com a comunicação Como comunicador Num projeto ligado à cultura Como é o projeto desta casa aqui É exatamente isso Que a gente constitua um acervo Que as pessoas possam ir buscar No nosso trabalho As coisas necessárias Para elas fazerem o seu discurso Utilizarem da forma que bem entenderem Aquela coisa do velho Jupanque Que está aqui no peito hoje A flecha já está no ar Para encher-se de sol A gente solta a flecha Então é muito bonito para mim Que tu fales do Paulo Braque Que esteve aqui Num papo sensacional Que tu fale coisas Que tiveram muito presentes Numa conversa bonita Com João Vicente Ribas Que tem a ver com o hibridismo Tem a ver com misturas Tem a ver com a gente Ser todas essas coisas Tudo isso junto Somado ao fato De tu fazerem uma alusão Ao cantos Na versão do rádio É a sensação De que a gente está deixando As coisas à disposição Para que surjam As pessoas criativas E lidem com elas E as aproveitem Da melhor maneira Muito legal Como é que é o nome do teu pai? Valdir Maia Valdir Maia Já que ele tem sido Homenageado no teu trabalho Vamos homenageá-lo Então vamos Vamos dedicar esse programa A ele O programa sempre é dedicado A todos nós A todas as nossas coisas Mas vamos especificamente Ao Valdir Maia Esse pernambucano Minha vara pernambucana E é interessante Tu falares Que a tua mãe É de Santa Rosa Porque Santa Rosa Tem essa pegada americana Desde o musicanto E com as pessoas Que andavam por lá Já antes Ela é muito Todas as coisas legais Da América juntas Não sei se tu tem Essa sensação também Eu sou muito distante De Santa Rosa Porque a minha mãe Acabou nascendo lá Mas ela logo em seguida Foi morar em outros lugares Porque assim como O pai ele vem Desse lugar de Pernambuco Que é uma mescla Indígena, português, negra lá Então a família do pai é isso A mãe tem uma boa parte Da família É a colonização alemã Então meus avós Meu avô nasceu no navio Vindo para cá Ele nasceu no mar Literalmente Eles passaram por vários lugares Várias cidades Então ela nasceu lá E depois de não muito Eles migraram para outros lugares Foram para a serra Então eu sou um pouco distante De Santa Rosa Assim como eu também sou distante De Pernambuco Entre aspas Porque eu nunca fui para lá Meu pai nunca mais voltou Mas a gente de certa forma Sente o pertencimento De outras formas A gente vai buscando A raiz de outras formas E a música me traz isso Então provavelmente Muito bom Tu me trazer essa questão De Santa Rosa Porque assim como Pernambuco O forró E a música do Nordeste Eu chego no Nordeste Pela música Porque eu não cheguei Só pela questão familiar Santa Rosa também pode ser Uma forma de vínculo Através da música Sem dúvida A gente andou falando aqui Em algumas Alguns Com alguns convidados Sobre o musicanto de Santa Rosa Que fez 40 anos E que tinha Uma potência Desse americanismo Eu insisto nessa palavra Essa é uma palavra Que aqui no Brasil É pouco recordada E nos países de língua espanhola É muito lembrada Do ponto de vista americano Americanista E aí eu me lembro Que a gente conversando Há poucos dias Armando essa tua vinda aqui Enfim Adaptando a agenda de vocês Vocês estão trabalhando Um monte Fazendo um monte de coisas Com um espetáculo Que é puro americanismo América que canta Está no título Está aí Tu me falasse Olha quem é Que eu estou escutando aqui E um disco Da Mercedes Sousa Que não é daqueles discos Que os brasileiros Mais conhecem Como aquele A arte Aquele álbum duplo Ela é uma das tuas Escutas prediletas É uma das figuras Que estão sempre contigo Como é que Quem são essas figuras? Nossa A Mercedes Ela é muito presente Em todos os aspectos Assim Quanto pessoa Artista Quanto política Ela foi Considerada Número um Contra o estado Da Argentina Na época da ditadura Inimiga número um E foi Foi muito Engraçado Que eu te mandei O álbum Um dia depois Da eleição Da Argentina Eu nem tinha me ligado Que eu te mandei Exatamente nesse dia Naquele drama Naquele drama Exatamente Então Querendo ou não As minhas músicas As minhas composições Elas envolvem Muita política Tanto que essa milonga Ela foi feita Na época da pandemia No nosso estado Que a gente estava vivendo De caos político E entrando Numa pandemia Quando eu escrevi A gente ainda Estava chegando A gente não ia imaginar Que seria um tanto tempo Ninguém imaginava Eu também não imaginava Tantas vítimas Tanto enfrentamento Tanto genocídio Mas eu já tinha escrito ela Porque já tinha acontecido A questão da Marielle E também a questão Do próprio governo Então a Mercedes Ela é essa figura Para mim Porque ela é uma mulher Que se apropria Desse espaço De quanto Uma mulher Que é uma ativista Uma artista Uma cantora De resistência De luta Que fala do território Ela fala da terra Também Ela fala A potência da voz dela É muito forte Ela era Como pessoa Ela era uma pessoa Muito intensa Então O timbre dela É algo que Me vem muito E ela é um hábito meu Que eu tenho De escutar Mercedes de manhã Quando eu Muitas vezes A gente não tem como Aproveitar a manhã O espaço da manhã Quando a gente está Numa correria de vida Mas quando eu posso Aproveitar a minha manhã Eu faço um mate E eu escudo Mercedes Porque Existe Uma 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 sonoridade Da Mercedes De aterramento Da terra Que me E não é É um aterramento No sentido Territorial Então Ela me remete A muitas questões Muito intensas Então Não é à toa Que ela seja Uma das minhas Principais referências Quanto Estudo E quanto Vida Ela é E olha que Eu já escutei Eu escuto Muitas outras Muitas outras mulheres Que tem Essa questão Dos territórios Chile Tem a Violeta Também Que é Nossa Tanto que a Mercedes Desentuava Muito Violeta Mas mesmo assim A sonoridade Da Mercedes Para mim Não tem igual Sabe É De fato Alguém tentou Cantar como ela Em algum momento Existe um ou outro Timbre Que pode se aproximar De uma maneira Muito estranha Acho que a voz Mais próxima Da Mercedes Sousa Que eu escutei É masculina É de um sobrinho dela O Koki Sousa Que tu escuta Determinados Determinadas passagens E parece Ela com aquela voz Grave Enfim Mas não É uma É uma Impressão digital É só ela Que tem aquela voz O que que vocês Mostrariam mais Para a gente Já seguir Com música E papo Aqui ao mesmo tempo A gente tem Tango Ah que legal O nome desse tango Antes a gente cantou O Milonga da Dor Que era uma milonga Com essas referências E agora a gente vai fazer Um tango Que se chama Canto da tua não existência Tinta cor vermelha Espelha Refletida Tínida no vidro Copo de vinho Tinto cinto Penetrante álcool Invadir as minhas veias Penetração alcoolizando As minhas sensações Embriaguei sentimental Na madrugada esperada De lua nova Novos amores Sedutores Embaraçados E hipnotizados Pelo líquido Viscoso Que por aqui Percorre Neste mais íntimo Percorso De caminhos sanguíneos Alojados Neste corpo embriagado De tonturas supérfluas Que ingere A amarga bebida Neutralizada Pela molhada Doce beijo Que Nesta vermelha Pintada E retinta Boca Espero Pintada 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 Neste tango Que te faço É só mais uma canção Que embala uma noite De solidão Neste breve compasso De ritmo De emoção Só procuro nos passos Alguma razão Nesta dança vazia No solitário salão E no movimento Então Deixo o meu corpo A rodar Minha mão se apoia No vazio Do teu não estar Cambaleio com o ritmo Da tua ausência Feche os olhos E assim Sinto a tua presença Passo a passo Da dança Da tua não existência Gea Pequena E a noite adentro Vinho tinto vestido Já tanto molhado De suor reprimido Misturado com lágrimas Que percorre o rosto Agora apoiado No teu invisível ombro Guiada pelo teu curso E teu perfume no ar Acompanho a música Que não está a tocar Como teu não corpo Junto comigo a dançar O silêncio é profundo Da sala do não estar Só escuto os sons Da respiração ofegar Fecho os olhos e assim Sinto a tua presença Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Não existência Mas quando ela sai, ela sai Porque aí existe muita coisa Existe referência aos montes Esse acordeão, essa botoneira Será que eu estaria certo De chamar popularmente ela De botoneira Por não ter teclado E ela quer passar o micro ali E ela abraçando a função de bandoneo Do bandoneon De uma maneira bem legal Com esse fraseado Eu queria saber também Das escutas, das influências De vocês De vocês dois O que vocês trouxeram Para essa América Que canta da Luana Maia Então, eu sempre gostei Muito de música instrumental E sempre ouvi bastante coisa Do pessoal aqui do sul do Brasil Também muita coisa De Raulito Barbossa Tchango Antônio Tarragorro E nesse tango Eu me inspirei bastante Do meu professor De bandoneon O Doli Costa Puxa, Doli Genial, Doli Costa Sim Inclusive eu faço parte dos posteiros Eu estou de sub Dos posteiros de nova geração É, da nova geração Exatamente Eu, Miguel, Celcinho Sim, mas não dá para abandonar o posto O posto tem que ter posteiro Posteiro é aquele cara Que cuida A estância A estância é uma fazenda grande Um enorme latifúndio Tradicional E lá na ponta Tem um cara que mora lá Para cuidar E para tratar Enfim De tudo que tem a ver com a estância Mas lá naquela distância Que está longe da sede da estância Assim se criou essa cultura Dos postos e dos posteiros E tem um grande Importantíssimo grupo Tradicional e antigo Que chama os posteiros Ele faz parte Como geração nova de posteiros Exatamente Então muito disso Dessa linguagem do bandoneon Que era trazido No som deles Eu procurei incorporar E agora Sendo aluno e amigo Do Doli De todos eles É uma alegria Assim poder Aprender muito Ouvir muito Muito piazola também E é isso Que ótimo Que ótimo E o baixista Com essa responsa toda Porque é o cara Que está com harmonia Com ritmo Eu me lembro Daquela história Dos grandes mestres Dizendo Escuta o baixo Vai pelo baixo Na hora que tu vai cantar Não dá para deixar Cair essa peteca É verdade É uma responsabilidade Tanto segurar aqui Os baixos Tantos harmônicos Que vem aqui Dessas cordas Bom, mas falando um pouco Das minhas influências Eu também escutei muito samba Durante a minha formação Minha família sempre Me mostrou muito Essa parte Da nossa música brasileira Mas minha mãe também Trouxe muito a influência Do Nordeste Minha mãe Shirley Santos É Soteropolitana Assim que se fala De Salvador Então Muita música nordestina Também Faz parte Mas é engraçado Que muitas vezes A nossa prática Não tem a ver Com o que a gente escuta Também Então sempre toquei Muito rock Blues Essa pegada Mais norte-americana Digamos assim Então esse projeto Também tem sido Um grande estudo Para eu me aprofundar Te aproximando De outras coisas Me aproximando De outras coisas Que estão mais próximas Da gente Mas muitas vezes A gente não tem Tanto contato E esse patrimônio Que tu já tem Todo ele está ali Vai ser a tua forma De ouvir música De fazer música Sempre vai passar por ali Muito legal Luana Só para atrapalhar Luana Volta correndo o microfone Estão compartilhando O micro ali Me fala do América que canta A gente está chegando Ao fim do nosso papo Só para as pessoas Terem uma ideia Desse projetaço aí Então O América que canta Nada mais é Do que Essa Para além Das minhas composições De trazer Todo esse aspecto É Percorrer os territórios Que A gente até Entrou naquela questão Da discussão Do Música brasileira Latino-americana Lembra? Sim, claro Que eu acho que é muito legal De trazer Quando eu estava Eu tenho um projeto Com o Paulo Que é o projeto Americanas Que foi por causa disso Também que veio O nome América que canta A gente usa Mais uma questão Até mercadológica Porque as pessoas Não se reconhecem Como latino-americanas Se reconhecem como brasileira Mas não latino-americana E a gente na verdade É a latino-américa Então Esse é o projeto Conforme eu vou Escrevendo Compondo Eu vou percorrendo Os territórios Com os diferentes Gêneros musicais Então Para esse lançamento De toda essa Trajetória Que eu tenho feito Como compositora É trazer O tango É trazer o samba É trazer o forró Para trazer a milonga O zamba Que a gente tem Também tem um samba Zamba Tem também rock Que é tudo isso Que percorre Todo esse território E eu não vou conseguir Abordar tudo Obviamente Numa vida Talvez Mas o que eu puder Conseguir E conseguir colocar Dentro dessas composições É esse é o projeto América que canta E é entoando Falando sobre Amores Vida Luta Resistência Terra Perfeito Porque o continente É tudo isso Todos esses temas Todas essas sonoridades E a gente não tem Nenhuma razão Para deixar alguma Dessas coisas Para trás São coisas belas São coisas que nos constituem Luana Maia E Big Band Muitíssimo obrigado A gente Vai ficar por aqui Claro que vai ficar Escutando O som Da Luana E vocês sabem Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Muito obrigada Demetrio Maria Conga Peço força e proteção Nestes tempos de crise Que chegam num turbilhão É no canto que encontro Motivos pra seguir Nesta vida de mandinga Que nos faz evoluir Quando acendo uma vela A te saudar É pra te ter mais perto Minha conga Caminhante navegante Procurando o meu lugar Preta Minha conga Tua força sagrada Estremece meu corpo Neste teu ginga Preta Minha conga Neste choro contido De sonhos perdidos Carrego contigo Viver para amar Maria Conga Maria Conga Amante Procurando o meu lugar Preta Minha conga Tua força sagrada Estremece meu corpo Neste teu ginga Preta Minha conga Neste choro contido De sonhos perdidos Carrego contigo Viver para amar